Bom dia, bom dia, bom dia, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. A verdade é que nós vamos tocando essa semana e hoje de uma maneira muito especial, quero falar pra você, minha companheira, meu companheiro que já passou dos 60, que é considerado idoso, né, que é menino, mas ainda é considerado idoso dos golpes que nós sofremos, que tem muito vagabundo que abusa da gente, só porque a gente tem um pouco de mais idade, né. Por isso eu chamei uma das maiores autoridades do mundo jurídico brasileiro, o promotor de justiça, doutor Lélio Braga Calhau, ele que atua aqui no Ministério Público na capital e hoje nos honra com a presença. Bom dia, doutor Lélio. Bom dia, Carline, bom dia, telespectadores do TV Verdade. É um prazer ter o doutor Lélio conosco, ele que atuou só nessa área do idoso, acho que por mais de sete anos, né, doutor Lélio? Sete anos. Sete anos. Tem muita dica importante pra dar pras minhas telespectadoras? Sim, e nós vamos falar sobre uma situação que envolve os nossos parentes, envolve nossos amigos e que há alguns criminosos que estão se especializando, nós temos os telenatários comuns, mas tem alguns que estão se especializando e até quadrilhas, né, só pra lesar idosos no Brasil. Só pra roubar idoso? Exatamente. Ave Maria, então eu quero apresentar a mais linda, a minha contemporânea, ela que é uma fofura, ela que falou, não quero mais a Rede Globo, eu detesto, eu quero o TV Verdade, dona Geralda, meu amor. Bom dia. Bom dia, como é que tá? Tudo jóia? Tudo bem e você? Beleza. Prazer te receber. Obrigado pelo convite, tô à sua disposição. Você que é a mais menina moça do programa, você já sofreu algum golpe desses? Não, eu não sofri, mas eu vejo muito acontecer com outras pessoas. Conhece alguém que já sofreu? Conheço. Aí eu fico bem precavida pra poder... Não deixo de não cair, porque o povo alábia é muito grande. Alábia hoje. Mas sempre a gente fica, sempre vigiando, né? Tem algum caso que vai contar pra gente daqui a pouco, de alguma amiga? Tá, eu vi uma reportagem essa semana de amiga, não, eu vi uma reportagem que me chocou bastante. Então daqui a pouco você vai contar pra gente, que está conosco, a dama do teatro. Ela que está à frente da peça mais lotada e de maior sucesso há três anos em Catars, Guarapari. Caete, bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia pra você que tá em casa e não tô boa não, hein? Tô ótima. Bom dia mesmo. Caete, você é menina, ainda não deve ter sofrido o golpe. Mas você, sua mãe, sua tia, sua avó, alguém da família já sofreu? Foi vítima? Olha, já tentaram me passar um golpe. Depois eu vou contar isso aqui. E uma parente, uma tia minha caiu num golpe. Ah, eu vou ver mais. Ela caiu, infelizmente ela caiu. Abusam, né? Abusam da boa fé. Foi de uma crueldade. Das pessoas, meu amigo, meu irmão, cidadão Éder, bom dia. Um ótimo dia, Carline. Um ótimo dia para as minhas amadas telespectadoras, para os meus queridos telespectadores. Enfim, um excelente e abençoado dia pra você que acordou mais cedo para assistir o TV Verdade e vai passar essa hora conosco. Meu, muito obrigado. Se você tem alguma experiência chata, triste, criminosa dessa, se alguém na sua... Sabe essas placas que a gente encontra na rua de empréstimo? Ah, dinheiro fácil, consignado, você que é aposentado, papapá, vem cá que nós damos dinheiro para você. Se você tem alguém na sua casa que caiu nesses golpes, mande a sua experiência a partir de agora pelo Twitter, pelo Facebook para a gente, tá bom? Pelo Instagram. Se você também sofreu algum outro golpe diferente ou se você foi vítima de algum parente ser o que roubou sua aposentadoria aí na má fé também, faça contato com a gente que nós vamos passar a sua experiência aqui no programa. O que eu vou dizer para você é o seguinte, o estelionato é você achar que está pegando o Pabllo Vittar, achando que é o Pabllo Vittar, né? Tem o Pabllo Vittar, o moço aí, porque esse moço canta bem demais, né? Ele canta? Ele canta ou não canta, o Esdras? O Pabllo Vittar canta ou não canta? Diz que ele canta. E o Carlini falou cinco vezes e o Pabllo Vittar não canta. Ele canta ou não canta? Está dando um problema no Pabllo Vittar? Qual o problema do Pabllo Vittar? Nós vamos debater hoje qual o problema do Pabllo Vittar. O problema do Pabllo Vittar é não abrirem o áudio do clipe do Pabllo Vittar. Esse é o problema. E esse é o clipe que o Esdras falou que não ia tocar. Esse é o nocaute. Aumenta o volume se tiver condição de a pena. Eu fui guerreira, mas foi de primeira, me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus bebedeira, vida de solteira, quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beijo a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fica sonho, fica sonho, fica sonho. Obrigado ao diretor que não sabia o vertê-mos. Obrigado, um abraço. Quero dizer para vocês que Pabllo Vittar está esperando vocês junto com a Ludmilla no bloco da PAM. Sábado de carnaval, dia 10 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite, lá na Esplanada do Mineirão. O telefone já está aí na tela, tem quase meia hora. Tem quase meia, eu só vi agora. Mas tem meia hora e o telefone está aparecendo, 31-320-09-0005. Ligue sem parar e receba ingressos do TV Verdade. Você é nosso convidado para curtir Ludmilla e Pabllo Vittar no bloco da PAM. Sábado de carnaval na Esplanada do Mineirão. Eu volto já, meu diretor. Um abraço a todos que estão curtindo o TV Verdade em toda Minas Gerais. Obrigado, Lá Vittar, Pabllo Vittar, Ludmilla, todos ligadachos. Pabllo Vittar e Ludmilla esperam você no bloco da PAM. Um sábado de carnaval, a partir das 7 da noite, na Esplanada do Mineirão. Ligue sem parar. 31-320-09-0005. Cadê a imagem de dinheiro? Tem um pouco contando dinheiro aí? Porque eu só vejo dinheiro na televisão mesmo. Porque se aparece algum no meu bolso, minha mulher pega. Ô, gente... E tá sobrando. Não, pelo amor de Deus. Se eu ia soltando, não tava no bolso, né? O que ela pega de nota de 2 no meu bolso é brincar. Nossa, coitada. Outro dia eu botei até um pra carregar, botei no Instagram pra ver se vira nota de 100. Botei no... Sabe esses carregadores de telefone? Botei uma nota de 2 pra carregar pra ver se vira nota de 100. Que tá difícil demais. Ô, doutor Lélio, é cada vez maior e crescente o número de reportagens que nós exibimos na TV Alterosa e reclamações que a gente recebe de golpe de vagabundo tomando dinheiro de idoso. Por quê? Porque o idoso é mais frágil? É, primeiro nós temos uma seguinte situação. Vamos olhar o perfil do estelionatário. É gente que não gosta de trabalhar. É gente que gosta de obter vantagem em cima de outras pessoas. E tem isso como profissão. Então, não é uma coisa que no direito a gente gosta de falar de uma pessoa que é um criminoso profissional, mas acontece que o estelionatário, o perfil é de uma pessoa que gosta de viver disso. Ele vive de crime. Vive de fraudes. Vive de fraudes. Vive de fraudes. O estelionato é basicamente uma fraude. Eles querem enganar as pessoas pra obter uma vantagem lista e indevida. O que acontece? Dentro de toda aquela gama de pessoas que eles podem lesar, eles escolhem algumas que eles acham mais fáceis pra conseguir o objetivo, levando-se em conta que a pena do estelionato ainda é uma pena muito pequena. Quanto é? É de 1 a 5 anos. Agora dobrou pra... 1 a 5 anos de cadeia? É, mas dobrou agora pra 1 a 10 anos, mas nós sabemos no Brasil que dificilmente alguém é condenado na pena máxima. Fica 1 ano, sai da cadeia. Infelizmente, na prática, o que a gente vê? Que a gente tem pessoas aqui que estão condenadas pro estelionato em 5, 10, 15 processos e estão na rua ainda. E esse pessoal, Carlinhos, tinha que estar trancado. Tinha que estar trancado, porque eles roubam, eles lesam a família, eles lesam o pai. Eles lesam a mãe e lesam as pessoas, assim, e não tem a reprimenda correta do Estado. E eles escolheram, aproveitando-se da peculiaridade do idoso, a solidão, um pouco conhecimento da tecnologia pra dar esses golpes virtuais e também a situação da vítima ter uma dificuldade de, pela idade também, de entender. Mais vulnerável, né? Mais vulnerável. Então, acontece o seguinte, existem delinquentes profissionais que se especializaram. Existem, Carlinhos, quadrilhas especializadas em lesar idosos no Brasil. Quadrilha especializada em lesar idoso e essa quadrilha está solta, cidadão. Não está presa e com cinco, dez processos nas costas. Esse é o grande problema, Carlinhos. Sabe uma coisa que me dá uma dor no coração? É todas as vezes que eu assisto uma entrevista de um policial militar, um policial civil, delegado, né? O pessoal que está aí atuando na segurança pública. Eles falam assim, Ah, mas acabamos de prender esse vagabundo. Mas eles já têm diversas passagens, vai ver. Trafo de droga, homicídio, furto, roubo, estelionário. O cara faz um passeio no código penal e ele não vai pra cadeia. Essa é a minha revolta. Porque nós estamos gastando um dinheiro absurdo com essa corja e eles não são punidos. Não tem resposta. E quando um maldito desse ainda é preso e tem carteira assinada, nós temos que pagar um valor pra ele ficar lá, pra família dele gastar, que é maior que um salário mínimo. Nós temos que colocar um limite nisso. Nós temos que fazer com que essa coisa inverta. Porque quem está sendo penalizado por isso somos nós. Somos nós que estamos aqui, no dia a dia, sofrendo com essa criminalidade desenfreada. Porque quando um criminoso é vítima de um crime, ele resolve por ele mesmo, porque tem o próprio tribunal dele. Mas o tribunal do público não está funcionando. Então, cometer o crime, gente, é cadeia. E não tem esse negócio de 39 anos de cadeia, mas com 5, 6, já está na rua, não. Cadeia. Nós temos que dar paz para quem faz o Brasil crescer. Nós pagadores de impostos. Nós estamos mostrando os idosos aí. Eu fico com pena. Porque uma pessoa que trabalha a vida inteira, e aí vive com uma aposentadoria miserável, faz a sua economia para tentar sobreviver, aí chega um vagabundo na boa fé e toma tudo que essa pessoa fez. E sabe por que isso acontece? Porque, sinceramente, são pessoas que ainda acreditam no ser humano. São pessoas sinceras, são pessoas que acreditam no amor, que vieram de uma outra geração em que não tinha tanto pervertido dando esse tipo de golpe. Tem gente que tem escola para dar golpe. Então, as pessoas acabam acreditando no outro. A gente hoje tem desconfiança de tudo, mas esses nossos pais, nossos avós... Acreditam nas pessoas. Acreditam na fé do ser humano. Você tem ou teve algum caso próximo na família? Minha tia. A minha tia sofreu um golpe horroroso. Ligaram para ela cinco e meia da manhã, falando... E a minha tia já é uma senhorinha, já. É a irmã mais velha da minha mãe. E aí falando que era um sobrinho que estava na BR, que o carro tinha quebrado e que precisava de dinheiro. Tia, me ajuda, me ajuda. E minha tia acordou assustada e não dormiu mais e passou uma conta. Porque ela é muito senhorinha, mas ela ainda faz as coisas. Vai ao banco e passou uma conta. Deposita, senão eles vão me pegar na estrada, vão me matar. Uma conta da Caixa Econômica. E ela levantou correndo e foi a uma loteria, uma lotérica, e fez um depósito de mil reais. Na conta que os vagabundos passaram. Só que ela pediu, o menino falou assim, não fala para ninguém, tia, porque senão eles vão me matar. Então ela não pôde falar para ninguém. Depois que ela achou estranho que o telefone parou de tocar, ela começou a chorar e comentou com a minha mãe, que foi comentando com a família e não pegou mais. A gente não consegue pegar mais. O crime é esse, doutor Lélio? Nós temos de um lado pessoas vítimas de boa-fé e de outro lado psicopatas. Porque as pessoas que lesam idosos, pessoas que estão em idade avançada, que se tomaram prejuízo, não vão conseguir se recuperar e vivem disso, é uma pessoa que não tem remorso. É uma pessoa que muitas vezes podemos considerar uma psicopata. porque é um criminoso perverso. É uma pessoa perversa. Uma pessoa que se aproveita das falhas do sistema e muitas vezes ela faz aquela questão do equilíbrio. Qual é o risco que eu tenho de ser preso? Qual é o risco de acontecer uma coisa comigo? Estuda isso. Estuda isso. Ele é uma pessoa cerebral. É um oportunista, né? Um oportunista. E conta uma história tão verdadeira, parece que a pessoa decorou, vive isso. E aí, creio que a primeira orientação que a gente pode passar para as pessoas aqui é o seguinte. Tomem cuidado com essas pessoas porque elas sempre tentam buscar intimidade. Às vezes, ou pelo golpe, né? Que aí é diferente. Ou tenta se aproximar da pessoa, tenta fazer uma amizade, tenta convencer que tem um negoção ótimo para ela fazer ou que ela vai ganhar uma ação judicial e precisa do adiantamento do dinheiro. Muito cuidado com isso. O estelionatário tenta lábia. Ele tenta usar lábia. Ele quer usar o disfarce, o melindre. Ele quer usar, como é que fala, uma história falsa para te enganar, te iludibriar. Ou através de uma simulação de um sequestro, né? O ato como ela colocou aqui. Ou através de falar que, olha, eu tenho um bilhete premiado aqui. Se você, como é que fala, adiantar... O golpe do bilhete ainda rola? E cai muito. Não sou um bilhete premiado. Eu tinha uma amiga minha do Pilates caiu. No golpe do bilhete premiado? Me conta, como? Ela é uma pessoa muito de boa fé, demais da conta. Ela estava estacionando o carro. Chegou uma mulher falando com ela que ela tinha se premiado, mas que ela ia sair em documento. Se podia levar ela até um determinado lugar. Falou, não, vamos telefonar e tal. Pegar o telefone dela, telefonaram. Pediram ela para entrar no carro. Entrou. Não fez, deixaram lá. Vai se entregar. Agora, tem um porém também, nesse tipo de golpe específico, né? O estelionatário acaba pegando um outro estelionatário também. Porque o sujeito que chega e fala assim, olha, esse telefone aqui custa mil, mas eu te vendo por cem. Aí o cara, oba, vou ganhar novecentos. Olha, eu tenho um bilhete premiado aqui, é o bilhete de um milhão. Mas eu não posso receber. É, eu te vendo, né? Se você me dá cinco mil, eu te passo. Oba, eu vou ficar milionário, vou gastar só cinco mil. Olha, essa joia aqui é de ouro. Compra isso aqui, porque eu estou precisando de um remédio ali. Oba, o negócio vale dez mil, eu estou comprando por mil. Esse também é criminoso? Olha, esse é criminoso também, mas o perfil dessa pessoa aí é um pouco diferente. É o adulto normal, né? O que seria? Tem aquele golpe da cigarra, eu acho, da cigarra, não, da guitarra, que você compra uma máquina de fazer dinheiro, tipo assim. Isso aí é para o adulto. Agora, o idoso, geralmente, ele não tem muita capacidade de avaliar também. Então, por exemplo, eles oferecem... Nem rapidez não ressuscita. Exatamente. Então, o que acontece? Eles oferecem, se você me adiantar um dinheiro, eu vou te passar um bilhete premiado, eles oferecem coisas assim, que costumam confundir a pessoa. Eles ligam oferecendo, os golpistas, uma renegociação da sua aposentadoria. Mas, olha, não tem sentido você conversar esse assunto com ninguém ao telefone se existem os próprios órgãos oficiais para você procurar e se interar do seu assunto. Então, você não tem que discutir uma renegociação da sua aposentadoria com alguém que te liga, alguém que você não conhece, né? Agora, doutor, o senhor falou em psicopata, mas eu não gosto de usar esses termos, não. Esse cara que está afim, como nas palavras do senhor, de viver, de passar golpe nas pessoas, a gente poderia chamar esse cara de canalha, vagabundo, bandido, agente do demônio, sem o que fazer, preguiçoso, porque não gosta de trabalho. O que fala psicopata, dá impressão que o cara sofre de algum probleminha mental que o incapacita para o trabalho e que faz com que ele seja uma vítima da sociedade e precisa de participar dos golpes. Pois é, mas o psicopata não seria transtorno mental, né? Seria um desvídeo de personalidade, né? E no caso é porque ele faz um ato de maldade sem ter remorso nenhum. Ele tem... E a pessoa, às vezes, ela é presa, porque a gente já viu muito em noticiário aqui mesmo, na alteração, a pessoa é presa, fica um período preso, e volta a fazer tudo de novo. Não está faltando mais punição séria para esse tipo de crime também? O que é crime, né? A jurisprudência, ela é favorável para essas pessoas. Por quê? Porque, normalmente, quando se mantém preso, as pessoas que praticam crimes violentos, crimes hediondos, como o estereonato está ali com a pena pequena, a tendência é dele ficar soltado. Soltar. Soltar. Agora, tem imagem de banco, tem imagem de fila de banco, tem imagem de placa, de loja de crédito, tem imagem de tudo aí na tela. Pergunto para o senhor, doutor Lerner, o comércio, a prática comercial abusiva, ela é crime? Porque o que a gente vê e, às vezes, recebe telefonema aqui do idoso? Ah, eu nem precisava do empréstimo, Carline, mas eu estava passando ali na rua Timbiras, aquelas moças ficam na rua, aquelas moças com as placas. Ah, vem cá, que tem dinheiro para o senhor, o senhor é aposentador. e me puxou para dentro da loja e fez eu fazer o empréstimo, que eu nem precisava. Isso é crime? Olha, primeiro é o seguinte, ninguém é obrigado a fazer nada que a lei não determine. Você não é obrigado a entrar em lugar nenhum, aceitar oferta nenhuma. O que acontece é o seguinte, nós temos os golpes, que são os crimes, que o esterionatário é o cabeça e, eventualmente, quadrilhas, né? Aí fica a formação de quadrilha e o esterionato. E temos lá no Código de Defesa do Consumidor aquelas situações que são proibidas pela lei porque elas importam no abuso, mas elas não chegam a ser crime. Ou seja, as práticas abusivas. Dentro das práticas abusivas que existem contra o consumidor, se utiliza muito o quê? Essa história de ficar puxando o idoso para dentro de financeira. Isso não pode ser permitido. E quando é descoberto, o Ministério Público ou a Defensoria Pública ou os advogados entram com ações e conseguem anular. Mas quem que fiscaliza isso? Eis a questão. Se a gente for na rua daqui a pouco, a hora que abra as lojas, vai estar cheio de negros na porta. Não tem ninguém que fiscaliza. Tem na Rua Espírito Santo ali para ver. É? Ali. Que não existe. Quem fiscalizaria isso? Seria a polícia? Não, existe. A promotoria, ela investiga os crimes contra idosos, né? A polícia também. Ela investiga o crime já existente. Exatamente. A atuação do Estado, ela é repressiva. Tem a prevenção, mas o que nós temos que focar aqui é preventiva, porque a repressiva demora. O Estado demora anos para conseguir uma sentença contra o crime. Eu queria já proibir essas placas chamativas. Porque quem está apertado entra na primeira porta. Na primeira placa. Você tem que entender. Então, isso é... É. Empréstimo aqui. Estou devendo até a mãe. Ela quer arranjar a solução. Agora, o peso vem depois do desconto. Então, eu acho que a primeira coisa que eu deveria fazer é proibir isso. Olha, eu quero falar para vocês que a coisa é tão cabeluda, tão pavorosa, que muitas vezes as pessoas entram com a ação na justiça questionando esses empréstimos que os bancos fazem. em muitos casos o banco não consegue aparecer com o contrato. O que é um absurdo. Mas por que acontece isso? O banco não tem o contrato? Não tem o contrato. Mas como assim? Não consegue. Ué, você, como é que fala? Passam... Já conheço casos, sim. Você descobre que... Mas por que acontece isso? Porque, infelizmente, as condenações contra os bancos nesses casos de falsos empréstimos são ridículas. É ridículas. É ridículas. Por que que acontece? A pessoa fraudou um empréstimo, simulou um empréstimo falso com o seu nome e te lesou em 10 mil reais tem que condenar o banco a pagar 400 mil reais. Por quê? Porque aí se fizer... Ah, não. Mas aí teve um falso empréstimo e deu 400 mil de prejuízo para o banco. O banco vai ter 50 vezes mais cuidado antes de fazer essa operação. E hoje não. Hoje eles vão lá e pagam uma indenização e ainda estão ganhando muito ainda. Eles estão ligando aqui dizendo o seguinte. Isso eu já vi também. A gente está no caixa eletrônico e agora não existe mais funcionário em banco. A gente que é funcionário do banco. A gente paga para ser funcionário do banco. A gente faz tudo no caixa eletrônico, né? Sim. A gente que paga para a gente. Está empurrando a gente para ir para o celular ainda. Está aqui o doutor Lely que antes de ser um promotor de justiça brilhante foi bancário na vida também. Gente, tem hora que a gente chega na maquininha do banco no apertador dos botões. Geraldo, presta atenção. Tem hora que você chega tem uns meses específicos que tem mais. Está lá assim. Você chega a primeira tela aperte aqui tem dinheiro para você. O dinheiro do seu consignado faça já. Você tem tantos meses de préstimo. No teclado já está escrito no visor, Lely. Pode isso? Infelizmente, é uma prática comercial adotada pelas instituições financeiras que o Banco Central poderia, como é que fala, inibir. Mas no Brasil, a educação financeira está na mão dos bancos, né? Quando você olha na internet e no site... Aí chega uma pessoa de idade aperta ou precisando já vai direto para a conta não sabe nem o juro que vai pagar. que a letra não é tão grande quanto o idoso possa enxergar com facilidade ou sem óculos. E uma coisa que é pior ainda, Carlinho, você vai usar um caixa eletrônico e ele fica te oferecendo tanta bujinganga... É verdade. Você esquece o que você foi fazer. Não, o grande problema é que você fica... Todo policial nos explica que a entrada e saída do caixa eletrônico principalmente à noite finais de semana deve ser rápida para evitar a facilidade de você virar preso de ladrão, de vagabundo que está ali querendo te roubar. Aí não é nem estelionatário, não é ladrão mesmo que quer te roubar, quer te assaltar. Aí você fica lendo aquele monte de bujinganga e você vai batendo assim um enter, enter, enter para aquilo sair e de repente entre um aperto deste botão e outro você está aceitando o empréstimo. Aí você tem que voltar tudo de novo para não aceitar o empréstimo e você vira presa a passo o que é uma covardia. Isso quando a pessoa percebe, né? Exatamente. De vez em quando vai, não enxerga. Tem um caso que está vindo aí deixa a imagem de idosos porque o Esdras está me dizendo aqui que tem um caso nosso de Divinópolis aqui do lado um abraço para a minha querida Divinópolis terra de mulher bonita de um aposentado um abraço para a Gabriela Valadares que é de lá Tatu, Fight Gun que faz eventos no Brasil inteiro mulher maravilhosa ele está me contando ele está me contando que o aposentado Agostinho Ferreira de lá caiu num golpe que ele perdeu mais de 2.500 reais porque os golpistas estavam prometendo 35 mil para ele tem aí a gravação uma entrevista com o Agostinho Ferreira de Divinópolis para a gente assistir vamos ver eu vi nos postes da Semig e eu peguei e anotei no papel e liguei para eles de imediatamente eles falaram que me faziam o empréstimo os estelionatários pediram que seu Agostinho mandasse a documentação por e-mail para ter o crédito aprovado ele enviou e teve a notícia que liberariam 35 mil reais mas precisavam que ele depositasse 1.200 para custear uma valista eu peguei e falei não dou conta de pagar 1.200 uma vez ela falou senão é parcela para você parcela de duas vezes eu falei pode no outro dia ele pegou eu liguei para eles ele me atendeu ele falou assim olha seu Agostinho só que deu errado aqui então para você ficar com 35 você tem que depositar mais 1.500 para pagar os 2.700 reais que depositou seu Agostinho pegou dinheiro emprestado com os netos e em uma casa de crédito todo dia eu saio um bobo de casa e eu sou um desses fica o aprendizado de que confiar nas pessoas hoje em dia é difícil né seu Agostinho se eu ver escrito na testa dele que esse é bom eu ainda vou desconfiar que tristeza que tristeza né Carlin que tristeza doutor Léo quer falar primeiro cidadão e Carlin eu quero passar para vocês o seguinte eu atuei num caso concreto recentemente que um idoso foi lesado em um milhão de reais um milhão que isso a família só descobriu era uma quadrinha mas era milionário o idoso era uma pessoa que era empresária estava com cerca de 80 anos de idade e ele administrava os negócios ele começou a ter essa dificuldade neurológica e houve alguma perda a quadrinha ele descobriu essa pessoa conseguiu tentar convencê-lo que ele tinha que fazer depósitos mensais para receber uma quantia maior de dinheiro de um clube famoso que teve no Brasil há uns tempos atrás que não existe talvez por causa de memórias passadas ele confundiu a coisa e foi fazendo depósitos de mês em mês quando a família descobriu ele já tinha depositado um milhão aí o que acontece a família correu e pediu a interdição dele para ele não ter mais como é que fala até para protegê-lo nesse caso era proteção mas conseguiu recuperar? não, conseguiram clotear para se impedir ele perdeu um milhão perdeu um milhão um milhão de reais cidadão quando você vê repete a imagem do que a gente colocou aí do aposentado do Agostinho Ferreira você vê que é uma pessoa de boa fé de um dinheiro suado cidadão é demais é o que a gente costuma falar aqui em Minas Gerais Carlinho é um senhorzinho sabe uma pessoa de bom coração de boa índole de bom caráter que precisava do dinheiro e não foi roubar ele precisou foi do empréstimo aí aparece o que? aparecem canalhas uns vagabundos que não deveriam ter nascido uma miséria dessa não merecia ter nascido não merecia respirar o ar que nós respiramos também um maldito desse tem que ir pro colo do capeta arder no fogo do inferno precisa de achar alguém que despache esse cara pro colo do chifrudo de onde ele nunca deveria ter saído agora o que me deixa mais irritado ainda é que os bancos abrem conta pra estelionatário e não prestam conta disso os bancos deveriam ser os principais pagadores desse prejuízo que esse senhorzinho teve por que que o banco não tem a ficha cadastral da pessoa tente você abrir uma conta no banco como uma pessoa de bem uma pessoa honesta você vai ter n problemas pra resolver agora estelionatário abre n contas em bancos e aplicam golpes por que que os bancos não são penalizados por que que o banco ganha sempre ô gente nós precisamos de acabar com a hipocrisia nesse Brasil sabe por que que não tem fiscalização pra prender esses estelionatários que estão e oferecendo empréstimo na rua é porque a polícia não tem tempo mais de combater tráfico de droga de assalto de homicídio essas coisas todas então tá tudo ocupado nisso isso aqui tá virando uma tá virando não o Brasil virou uma casa da mãe Joana um país totalmente entregue a ladrões corruptos seja do batedor de carteira na rua aos mais altos postos concorda Geralda concordo número genial porque tem uma amiga minha olha o caso desse rapaz tem uma amiga minha que mora no interior e ela tá com o processo tentando porque tá vindo descontando na folha dela do recebimento dela sendo que nem o banco tem na cidade e vê o desconto na nada nem o banco que fez o impresso tem agência na cidade eu fiz uma coletânea de algumas sugestões concretas que a gente pode tentar adotar pra prevenir o problema eu tenho tem uma aqui que eu tenho certeza que poderia ser adotada logicamente cada realidade tem que ser diferenciada mas é o seguinte pedir para algum familiar próximo conferir a necessidade e a veracidade de uma transação bancária a partir de um determinado valor eu já faço isso mas depende de conversar com o parente vamos explicar eu sou idoso tô precisando de dinheiro ou surgiu alguma é você tá recomendando que eu primeiro converse com dentro de casa uma pessoa de confiança você tem como me emprestar depois eu te pago não seria o seguinte surgiu alguma proposta pro idoso ah veio de fora aí o que acontece que nem aquele golpe do sequestro que aconteceu lá que tava com o pai peraí que eu vou ligar pra minha irmã eu vi uma matéria que sugere 500 reais ou mil reais o que acontece qualquer valor acima disso o idoso procura essa pessoa de confiança e pede pra ela conferir antes se aquela operação é verdadeira se não tem fraude nem nada isso é uma forma de proteger o idoso eu acho interessante desde que ele tem uma pessoa de confiança na família ou seja não tomar decisão sozinho não tomar decisão sozinho essa é uma dica boa que mais desconfiar sempre de ofertas de produtos e serviços que o preço for diferente for muito diferente do preço de mercado porque as vezes ele liga aqui ó tem um carro aqui novo que eu vou te oferecer aqui o carro com 60 mil te vendo por 30 mil ou alguma coisa tem alguma coisa errada ou é roubado ou é roubado então é ilícito da mesma forma aí a pessoa quer tomar vantagem né que você falou exatamente ele quer acha que vai jantar o estelionatário estelionatário almoça aí nunca informar Carlin dados pra ninguém pro telefone e o que acontece a pessoa ah mas isso eu sei o problema é que o estelionatário ele não vai ligar te perguntando isso ele vai ligar falando outra coisa vai tentar ganhar sua confiança vai te passar dados que ele sabe que talvez ele até coletou na internet e aí quando você não deve ser do banco que estão falando comigo porque sabe até meus dados aí você vai e passa a senha pra ele sem que não passe dados nenhum pra ninguém e outra coisa o banco tá querendo resolver com você algum assunto ligaram do banco desliga e vai no banco e conversa diretamente com o funcionário do banco é identificado dentro do banco isso já vai dificultar também como é que fala uma tentativa de fraude outra coisa também nunca faça depósitos adiantados isso é uma das atitudes principais que o estelionatário faz olha você tem que depositar se não depositar você vai perder outra coisa que eles fazem também Carlin é falar que ah nós ganhamos uma ação na justiça pra você envolvendo sua aposentadoria você vai receber não sei quantos milhões e tal mas você deposita não tem advogado como é que entrou na justiça e ganhou a ação mas eu não lembro disso mas de um olho grande é você quer falar mas eu entrei você entrou tem 20 anos com isso então ele acaba confundindo o idoso pela situação dele ali então acontece não faça pagamento adiantado de nada pra ninguém e sempre consulte esse parente uma pessoa próxima de sua confiança pra conferir se existe aquilo ali e se não tem nenhum golpe eu posso dar uma completada aí doutor Caral uma coisa de velho sabe porque na minha época doutor Caral não tinha nem vigilante em banco o banco era uma porta igual um comércio você entrava lá ia no caixa era tranquilo tomava um cafezinho com o gerente você conhecia o gerente batia um papo aquela coisa toda saia com um brinde era sempre assim o banco era assim hoje em dia com as facilidades mostrava o cofrinho exatamente ganhava o cofrinho levava o cofrinho dois, três da casa aliás já tem alguns cofrinhos lá em casa até hoje guardados tem bom mas o fundamental é o seguinte primeira coisa você vai conversar com alguém sobre transação bancária mudança de senha empréstimo qualquer coisa que relaciona dinheiro você vai gastar o seu dinheiro vá à agência do banco e converse com quem está atrás do balcão porque tem um monte estelionatário também que fica ali na frente circulando de olho e você isso é fundamental pegou ou o empréstimo é assim pega a cópia do contrato leva pra casa leia mostra alguém que entenda daquilo e vê se aquilo é uma boa mesmo conversa com a família não tem pressa agora uma coisa que é principal que eu não quero esquecer outro dia eu fui visitar um amigo no prédio dele não tem porteiro físico é porteiro eletrônico e eu vi várias pessoas entrando tocava o interfone quem é? eu já abri o portão eu ninguém consegue entender que quem falou eu foi eu carline doutor quem foi sabe que foi uma avó que falou eu e está liberando então muitos desses assaltos ou muitas dessas confusões dos falsos sequestros do sequestro relâmpago grita lá no fundo me ajuda eu quem é meu filho é o meu filho Marcelo que está aí eu mesmo aí fala eu vou matar o Marcelo aí você já acredita que o negócio existe já sabe onde mora já entrou dentro muito cuidado você que bateu na sua porta quem é? eu eu quem? dá tempo da pessoa conversar para você identificar a voz não abra antes de 10 segundos de forma alguma e tem outra coisa no falso sequestro não pergunte é o fulano que está aí quem está aí induza a pessoa a erro que roupa está vestindo exatamente induza a pessoa a erro induza a pessoa a erro já me aconteceu isso falaram que o meu filho estava sequestrado sabe? e eu mandei matar pode matar só ser homem mata logo eu não tenho filho mas depois isso pode te ameaçar? já aconteceu com você já? te ligaram falaram o que? e estava com a Tatiana mas falaram o nome? não porque estava com a minha filha aí eu fiquei tremendo e tal peraí um momento mas eu peguei o celular liguei para ela dei para o meu marido que ele era vivo na época aí eu falei não pai tudo bem o que está acontecendo? aí meu marido aí eu peguei assim de novo e desliguei o telefone mas eu peguei porque eles ligaram o fixo aí eu peguei o celular e disquei para ela e mandei meu marido conversar com ela mas sabe qual é o meu medo disso aí? é o lugar do fixo e a pessoa não pode pegar o seu endereço e ir lá te ameaçar na sua casa a gente acaba ficando refém porque a pessoa tem medo porque se a pessoa sabe o número do seu telefone mas você de cadeia de São Paulo que está fazendo isso? ela consegue ficar cedo lá cadeia de tudo eu já recebi vários eu sempre falo e aí compadre a gente está falando da onde? aqui é do xadrez foi mal eu quero dar duas dicas aqui Kalinho eu acho interessante se envolver um cartão de crédito primeiro você nunca deve isso tem que ser repetido você nunca deve deixar a senha do seu cartão de benefício junto com o cartão e muitas vezes o idoso porque fica com medo de perder ele deixa no mesmo pacotinho o cartão e a senha junto isso facilita para o estelionatário porque o cartão sem a senha ele não vale nada então acontece isso facilita para o estelionatário praticar a fraude ele enganar e acabar pegando o seu cartão na hora que você não está vendo e inclusive já teve o caso eu processei há uns tempos atrás uma pessoa que achou o cartão na rua com a senha e sacou no banco a gente conseguiu provar a gente teve a gente pegou as imagens também e tudo a pessoa negou até o fim mas era ela que estava lá ela foi condenada mas olha se não tivesse a senha junto já não teria tido aquele crime ali e outra coisa importante Carlinho uma dica para você idoso é proibido pela lei reter o seu cartão de pensão para pagamento de dívida isso é crime se algum amazém se alguma loja está pegando o seu cartão de pensão de idoso e retendo ele para pagar alguma dívida isso é crime você procura a promotoria de justiça ou a delegacia informa essa situação que será tomada uma providência grave contra as pessoas quem faz isso traficante traficante ameaça moleque que está devendo na boca que está devendo dinheiro na boca né meu diretor ele fala não tem dinheiro tem seu avô traz o cartão de benefício dele que maldade enquanto você não pagar nós vamos sacar o benefício que maldade traficante ameaça eu tenho mais um caso para mostrar para vocês está me chegando aqui o Gilmar Rodrigues que é pedreiro lá em Varginha um abraço a todos os pedreiros de Minas Gerais estão ligados no TV Verdade ele perdeu a moto dele ele perdeu a moto por quê? o que aconteceu com o Gilmar? o Gilmar acreditou na história de dois sujeitos que chegaram falando bem da moto dele pô quero comprar sua moto não vou te pagar agora no cheque é daquele banco ele pode ir lá subir e descontar agora cadê a história do Gilmar que perdeu a moto e eram dois ele perguntou para mim mas quanto você quer na moto? eu falei ó meu amigo eu gastei nela fui pneu novo fui motor novo tudo nela está em cima aí o outro falou não vamos fazer o seguinte três e meia na moto eu falei não 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 aí ele falou não eu vou ficar com a moto e assim ele assinou o cheque dobrou o cheque pôs na minha mão falou ó tá feito eu falei meu amigo eu vou lá em cima pegar o dinheiro então tá lá não você pode ir na boca do caixa lá com o dinheiro a vítima disse que confiou nos homens porque eles eram mais velhos e não levantavam suspeitas agora tem uma coisa dois velhos safado eu tenho que ter vergonha na cara procurar um jeito de trabalhar não de roubar de uma pessoa entendeu pobre e aí eram dois velhos aplicando o golpe então esterionatário envelhece é uma pessoa mais nova esterionatário envelhece psicopata envelhece é isso aí eles ficam enquanto você vai ver na prática são pessoas que tem 10, 15 inquietos policiais e processos por esterionato que estão lesando as pessoas e estão soltos ainda pois é e consegue haver as copas que é uma vergonha aí nós chegamos à conclusão a prova incontestável que a nossa lei é imprestável ou que a nossa lei está sendo feita por bandidos para defender bandidos porque só quem não quer dar tiro no pé faz uma coisa dessa agora ô Gilmar se você confia se você confia nas pessoas apenas pela apenas pela cor dos cabelos brancos os canalhas também envelhecem infelizmente mas não dá para confiar e o Caete chegaram os dois abordaram sua moto sua moto não vou fazer o cheque agora montaram na moto não sobe ali descontar agora e fugiram chegou na agência e falou não esse cheque seu é colunado agora tem muita gente aqui falando que ah bem feito é bobo tem que cair mesmo na história gente não é assim a gente não tem noção de como essas pessoas abordam como elas são psicopatas como elas são perigosas e assim até você que está criticando pode um dia cair num golpe desse é muito sério né doutor você observou Carline que a dica que o doutor Calhau deu né doutor Léo Calhau deu anteriormente as pessoas ganham a sua confiança exatamente eles foram lá e elogiaram a moto a moto é isso vão negociar mostraram que estão interessados na moto que querem negociar o valor da moto na primeira oportunidade ó pum a bocanha eu vou trazer um caso agora Geraldo esse até eu fiquei pô que dó dá dó mesmo um homem o Antônio Francisco lá de três pontas aposentado viúvo pessoa humilde já aposentadoria dele mínima ano após ano ele tira um pouco da aposentadoria e vai guardando e guarda uma caixinha dentro de casa caixinha de madeira mora quase que na roça mora lá em Três Olã na roça ele tinha juntado acho que quase sete mil reais na caixinha sete mil reais na caixinha é claro que vagabundo sabia que ele tinha esse dinheiro de guardar ele só pegava no banco pagava as continhas dele e ia guardando dinheiro na caixinha doutor Lélio preste atenção na história vagabundo foi na casa dele dizendo que era agente da dengue que tinha que matar mosquito que tinha que entrar na casa dele que tinha que medir os cômodos da casa dele para botar o veneno do mosquito da dengue ele um homem super simples fizeram o coitado segurar um barbante o moço deu um barbante para ele e falou não nós vamos medir aqui tinha que medir os cômodos todos inocente também demais não é de morrer de dó aí dava o barbante para ele ficar segurando o cara ia andando os cômodos medindo os cômodos com o barbante vocês vão ver essa história agora que é de dar dó da humildade desse homem que passou anos juntando os cobres da aposentadoria perdeu tudo nunca mais vai ver esse dinheiro perdeu tudo Antônio Francisco Costa aposentado lá de três pontos vagabundo falou que era agente da dengue o senhor Antônio fala meio enrolado assim por conta da idade do jeitão dele meio da roça mas olha que triste a história aos 89 anos de idade seu Antoniato não imaginava passar por essa situação segundo o aposentado ele estava na janela da sala quando um homem passou na rua e pediu para entrar se passando por um agente da dengue ele falou a gente pode entrar e tocar umas ideinhas falei não porque ele não morreu agora não ele falou não mas aí ele estava com um livrinho na mão e uma canetinha mas só da dengue ali logo ele chegou e já sentou ali ele falou vai ser rapidinho porque aqui dentro mesmo ele falou se o senhor quer segurar as vagabandes para mim ele falou segura aí o senhor ficou segurando a linha aqui da geladeira e ele saiu fez esse movimento que eu estou fazendo aqui agora veio vindo aí o senhor perdeu ele de vista só que olha só o que aconteceu esse criminoso veio direto no quarto do aposentado e abriu este armário e daqui roubou mais de 7 mil reais da aposentadoria dele eu fiquei segurando aqui eu notei quando o baibante caiu eu falei opa é eu falei opa nada eu falei opa aí já lembrei falei estou fazendo nada aí chego lá na sala limpinho engueada foram levados 7 mil e 500 reais o bandido deixou para trás só a caixinha onde o dinheiro estava guardado seu Antoniato mora sozinho na casa que fica no bairro Ponte Alta desde 2001 quando a mulher dele morreu o dinheiro levado é uma economia da aposentadoria dele que é de apenas um salário mínimo vai fazer falta esse dinheiro para o senhor né vai fazer eu vou comprar remédio para a aposentadoria o meu randinho para me arrangar né eu tenho esperança de divina expressão de judá para recuperar eu tenho fé eu tenho fé eu tenho esperança é de cortar o coração tem gente tem gente muito muito é uma maldade é uma maldade porque a pessoa que entrou lá já sabia de onde estava com certeza é gente que conhece ele é gente que deu tudo e de uma maldade tem que pegar uma pessoa dessa 89 anos isso na linguagem de vagabundo né Carlinho é chamada fita dada né alguém falou que tinha tinha lá que normalmente os velhinhos falam amoleceu puxei o barbante epa epa olha a simplicidade do homem foi olha a quantidade de grau que esse homem tem nos óculos gente olha a idade a dificuldade de falar de se locomover olha a simplicidade desse homem o doutor agora um cara desse Carlinho sério mesmo se um dia fala assim olha caiu uma rocha no abdômen de uma pessoa tá lagunizando e foi aquele cara que levou os 7 mil reais do senhorzinho aí eu ainda vou lá pra tomar cerveja e ver essa peste morrer aos poucos vá pro inferno maldito aí eu pergunto pro doutor lélio se esse estelionatário que essa peninha vagabunda de 1 a 10 anos no caso desse aí isso aí pra mim é requinte de crueldade que ele fez não era pra passar pra 30 anos a pena desse estelionatário isso não é possível se ele não tiver depende do congresso ah não mas na lei atual não existe a pena é de 1 a 5 foi dobrada a pena máxima até 10 anos mas se ele for primário não tiver uma condenação grave ele vai tomar 2 anos até 4 anos tem pena alternativa com essa crueldade uma situação dessa teve um estelionato contra o idoso pena mínima 5 anos porque já começa já não tem já vai inigitivo já começa na grade mesmo que seja num regime aberto mas já começa lá não, já começa no sistema gravoso porque até 4 anos a pessoa vai ter direito a pena alternativa vai ter assinar livro isso não é proporcional exatamente 5 anos já tira disso mas o congresso tem que querer fazer tem que enfrentar o problema agora só aumentar a pena máxima não resolve olha, tem que na verdade é o seguinte o problema não envolve só a lei do idoso envolve todas as leis mas uma resposta dessa pro idoso tem que ser dada de uma forma mais forte que é o que? tem mais tempo colocar a pena mínima pra um estrenado contra o idoso começando em 5 anos de cadeia 89 anos olha a imagem desse eu assisti eu fiquei dinheiro pra comprar remédio ele falou dinheiro de comprar remédio era o dinheirinho dele porque um salário mínimo ele tinha 7 mil quanto tempo ele não tá juntando esse dinheiro olha que maldade e olha a simplicidade da casa desse homem e observem ele guardou o barbante e observem que o barbante termina exatamente no quarto parece que a coisa é direcionada já foi medido antes foi do tamanho a pessoa já sabia mais ou menos as dimensões do lugar agora simplesmente se quisessem se os senhores congressistas quisessem se o nosso legislador quisesse ele podia muito bem falar assim crime contra o idoso vezes 10 vezes ao crime de uma pessoa comum ou seja a pena de ser assim que é 50 anos aí o sujeito pensa peraí tomar 50 anos eu tô fora tem que ser assim tem que ser na brutalidade por que que ninguém fica devendo o traficante porque a pena do traficante é a morte quem deve traficante ao contrário de que alguns ministros imaginam que seria uma coisa tranquila usuário de droga parece um suicida e não é quem deve traficante faz qualquer coisa rouba mata trafica prostitui porque sabe que se não pagar a pena é a morte então é o que eu sempre falo lei dura lei boa a lei cumpre a sua finalidade ninguém quer dever ao traficante porque morre então se fizesse uma lei que se fizesse uma coisa dessa contra um velhinho fosse pra cadeia de verdade fosse sofrer a pena de verdade não fariam doutor Lélio se um idoso da família foi lesado o pessoal de casa deve estar se identificando muito agora o que eles devem fazer ou o pai ou a mãe ou o avô foi lesado o que ele tem que proceder como inicialmente fazer o boletim de ocorrência procurar a polícia procurar a delegacia de polícia do idoso que tiver naquela sua comarca e também pode procurar a promotoria de justiça do idoso da sua comarca onde o promotor irá acolher a sua representação se for o caso e já requisitar a inquérito policial para ser apurado ali e tomar as providências legais contra os infratores eu só quero chamar a atenção porque das duas matérias do último caso chamar a atenção o seguinte notem que o estelionatário ele nunca está mal vestido ele sempre está com uma apresentação perfeita ou ele eram pessoas como o caso do primeiro caso pessoas idosas mas que estavam bem arrumados muitas vezes até com terno eu tenho dinheiro meu cheque é quente ou chega com relógios caros chega apresentando uma situação ou eventualmente ele simula que ele é um agente público como um agente da dengue para tentar alesar as pessoas então tomem cuidado vim ler o gás vim ler no choc exatamente eles são cerebrais é uma praga que tem no direito penal que ainda não teve resposta adequada por parte das leis brasileiras dona Geralda quem mexe no seu dinheiro nas suas contas ou você ou sua filha eu tenho eu mas a Tatiana nós temos assim um conta conjunta não é conta conjunta eu fui do banco e eu cadastrei ela para ela ter movimentação nas minhas contas também então ela pode mexer nas suas contas ela pode mexer mas você tem autonomia não eu tenho autonomia total você está entendendo eu vou supor não não é uma procuradora ela tem autorização tem autorização então ela sabe assim o que está entrando o que está saindo o que eu estou fazendo se você fizer alguma bobagem ela fala mãe opa para que foi isso aí que que é isso mãe então sabe eu tenho assim muita proteção dos meus filhos ótimo muito e também eu como uma pessoa que eu moro sozinha se toca o telefone do CCMIG eu abro o telefone mas não abro a porta nem nada se é copasa eu abro simplesmente o telefone minha casa toda de grade então como se diz se for eles vão lá e vão embora eu não abro e se pede uma água alguma coisa eu vou entrar pelo buraco da grade não vou deixar de dar cuidado máximo me lembrou de uma coisa agora Carlinho um caso que aconteceu mais ou menos um mês um senhorzinho alugando um cômodo da casa apareceram duas mulheres duas mulheres aí entraram pra ver o cômodo tal e o senhorzinho tá lá aí uma pediu pra ir ao banheiro precisava usar o banheiro e ele na inocência dele eu não fui acompanhar porque fica chato é uma moça que foi ao banheiro resultado foi lá e ó 15 mil levaram 15 mil reais do homem que era pra comprar o remédio as coisas todas a filha quando percebeu foi levar a mão que já sabia onde estava nem olhou na hora que ela percebeu que não tinha nada que deu o dinheiro aí foram vendo as câmeras que a rua tem câmera as mulheres as voazinhas elas já entraram lá com sombrinhas para não serem reconhecidas pelas câmeras mas tem uma câmera pegou o ângulo delas pegou de longe vagabundas tomara que a polícia bote a mão não sei o que eu quero falar de vocês aqui trem do inferno eu perguntei isso rapidinho doutor Lelio que a gente está terminando porque a minha pergunta para o senhor para a gente encerrar um filho tem direito por exemplo de mexer no dinheiro na aposentadoria do pai que é idoso ou da mãe que é idosa pedir um empréstimo consignado na conta do pai e da mãe idosa não tem direito não o filho não tem esse direito não tem direito é outra coisa infelizmente nós temos outro problema social foi falado aqui a questão de tráfico mas é que muitas vezes um parente viciado em drogas quer obrigar o idoso a pegar o empréstimo para comprar droga isso não pode ser aceito se acontecer aquilo ali procurar o promotor da justiça da sociedade ou o delegado e conversar com ele que providencia a ser tomada e outra coisa se tiver necessidade de o filho tomar alguma decisão no lugar do idoso financeira ele tem que conseguir uma ordem judicial para isso porque a autonomia do idoso vai ser preservada até a hora que o juiz falar que não pode fazer e vai outra coisa a interdição não é total hoje não ela pode ser parcial só para por exemplo movimentar a conta em banco e o resto da autonomia do idoso continua prevalecendo muito cuidado e outra coisa só para encerrar eu quero falar o seguinte outra coisa toma muito cuidado os idosos tomar cuidado com pessoas tentando fazer amizade pela internet porque a pessoa pode chegar ali falando está cheio de idosos exatamente cheio de pessoas ali simulando que são outras pessoas e chega uma hora a pessoa pede uma ajuda consegue a confiança do idoso e pede dinheiro emprestado que acaba sendo golpe rapidinho que não dá tempo meu pai meu pai tem 80 indo embora de uma visita uma moça já se engraçou com ele no ônibus aqui já pegou o celular do meu pai pegou o número trocou a foto dele já pegou o número dele baixou o whatsapp dele inteiro esse golpe é demais e começou a sediar meu pai e pedir endereço e papapá quando ele chegou na cidade dele eu falei pai isso é golpe na hora liguei para o meu irmão mandei ele na loja trocou o telefone no dia seguinte a moça já estava com história não você vai me ajudar porque eu vou conseguir um emprego aí na sua cidade que minha filha meu pai estava acreditando em tudo a mensagem final da Caete e meu pai é safra é um beijo para vocês muito obrigado hoje tem partagem Betim Guarapari estou chegando cidadão rapidinho ô Carline eu quero falar uma coisa seguinte quando a gente erra tem que dar mãos a palmatória eu cometi um erro aqui que me fez muito mal esses dias todos e eu vou querendo corrigir falou que o Pablo Vittar era mulher não não tem nada disso é porque eu não dei os meus parabéns aqui no programa para o meu amigo meu irmão Ricardo Carline é eu pois é parabéns Carline eu me senti muito mal com isso fui para casa fui internado não cheguei a tanto mas eu passei muito mal com isso e eu queria me redimir mas eu quero mandar também muita paz muita saúde para você e muitos anos de vida na TV sem querer mandar um grande abraço para a Ingrid do supermercado e para a dona Maria e a Ângela que me cercou antes de ontem no supermercado e falou que assiste sempre não ela simplesmente falou sobre os nossos programas mandou um abraço para você a mensagem de dona Geralda amada pelo Brasil inteiro e por mim também gente nós que estamos na melhor idade somos muito vulneráveis então vamos ficar bem atentos pedir ajuda da família principalmente dos filhos aqueles que dá para a gente o maior suporte igual acontece com a minha então vamos pedir suporte mesmo ô Geralda eu estava com tanta saudade de você que eu quero fazer um convite para você você não quer voltar sexta-feira aqui no programa sexta-feira agora sexta-feira agora vamos volta eu quero convidar aquela menina que canta samba como é que chama aquela sambista famosa Aline Calisto vamos convidar ela claro você quer vir também vamos fazer um programinha sexta você é garota de programa eu sou garota de programa de TV Verdade então sexta-feira dona Geralda de novo comigo aqui porque eu acho que eu estou ficando apaixonado por você isso vai dar problema sexta-feira em nome do amor Lélio muito obrigado uma honra ter você aqui no programa esta casa é sua gente estão perguntando do ingresso do Pablo Vittar pode continuar ligando bota o moço cantando porque Pablo Vittar estará com a Ludmilla esperando por vocês no sábado de carnaval a partir das 19 horas vulgo sete da noite lá na esplanada do Mineirão sábado de carnaval bloco da PAN com Ludmilla e Pablo Vittar ligue-se para 31-320-09-0005 até amanhã e sexta-feira ela prometeu você só tem mais Dona Geralda no Delegiridade tchau pessoal solteira quero sexta-feira estar contigo na minha cama juntos com a lajean me beija a noite inteira sexe na banheira vou te dar canseira quero do início até o fim e fixa o olhar fico a te olhar vou te falar fui aluna com o seu seu amor me pegou você bateu tão forte com o teu amor local de amor eu vou te dar canseira